Amigos do esporte interativo, olha, pelo menos nos bastidores o mestre do combate já começou. Hoje a nossa equipe veio conferir a coletiva oficial do evento, que contou com a presença de nada mais, nada menos do que o idealizador desse projeto, a lenda do MMA, Hickson Grace. Também outra figura importante que compareceu aqui à coletiva foi o árbitro superstar do mundo do MMA, Big John McCarthy. E também contou com a presença de todos os atletas que vão fazer esse super evento que você só confere aqui no esporte interativo. Com essas mudanças, a gente vai poder criar um pouco mais de filosofia de combate em cima de um esporte que está crescendo tanto. E se Deus quiser, essa teoria que nós temos em cima da regra possa passar para a prática de uma forma que demonstre toda essa nossa intenção de verdade, de filosofia, de arte marcial. E que se torne aí um bom competidor dos outros eventos e que tenha um espaço para atender aqueles que realmente gostam de luta, gostam de ver um trabalho estratégico no tatame. Do Rio de Janeiro, Fred Caldeira para o Caderno de Esportes.